Deixa o like, meus nobres, e se inscreve, ajuda bastante, bora. Mano, se quiser pular essa introdução aqui, eu posso pular que não vai ter nada de importante não, mas enfim, só queria dar uns avisos aqui, muito, muito foda-se. Que primeiro eu durmo umas 4 horas, então já sabe né, o Mortinindo. Segundamente, que eu estou com umas coisas bem peculiares aqui em cima da mesa e eu queria demonstrar pra você ter um naipe do rolê, mano. Uma Coca-Cola, um... não sei o que é isso. Uma bebida Um repelente de mosquitos Um cabo de internet Uma tela para mosquitos Uma tomada E um fucking processador É, irmão. Quando eu digo que o bagulho tá esquisito É porque o bagulho tá esquisito, mano. Mas enfim, mano. Vamos ver aqui, Nikola Tesla, luz da humanidade. E já digo que se ele ganhar essa luta, eu sou uma geladeira. Mano, o Nikola Tesla não pode ganhar. Não pode... Mano, é contra Beelzebúr, irmão. Não... E se poder... Apla têem, choca, choca, majo, coincidente... Más... Oh, não, 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 nem, não. Don't say que é só força e... Caralho! Mano, que música bom! Caralho! 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 Mano, duas coisas, primeiramente deixa eu ver se esse vídeo tá em 1080, porque tá em 1080, eu tô sentindo que ele tá com uma, sei lá, tá ligado? Quando você sente que a qualidade não tá... Enfim, um bagulho que eu quero é que tipo, eu não quero que ele ganhe, obviamente, mas eu queria muito ver essa luta, por aí que eu acho que vai ser muito interessante, tipo, ver os diálogos dos dois, ver o ataque dos dois, que eu não faço a menor ideia dos ataques do Tesla e nem do Beuzebú, tá ligado? Contar a história do Beuzebú, só que eu não sei como é que ele ataca, tá ligado? Eu não sei, mano. Então a luta em si deve ser muito interessante, deve ser muito pica. Os diálogos entre eles, porra, deve ser muito da hora. Só que no final eu queria que o Beuzebú ganhasse. É o homem, né, mano? É o homem. Eu respirava no meu irmão, deixei de ser criança. Quando viu seu corpo no caixão, vai ser que ele não mora por incompetência. O mesmo homem que o matou, foi o que me guiou na ciência. Cara bom, mano. Então como é que eu passei pra trás de você? Mas não é fácil de um pouco surpreender. Essa também pode inventar um teleporter. Essa foi meu clima investante de morrer. Passando de um lado para o outro. Quanto longe então como é que pode ser? Como é que você por tomou um soco? É isso, cuzão. É isso. Ó, calma aí, calma aí. Isso aqui foi papo de morte, hein? Calma aí, ô, louco. Papo de minha raça vai sobreviver olhando pra cima assim. Ou deu muito bom ou fudeu tudo. Tá ligado? Ele olhando pra cima assim meio... Hum, sei não, hein? Não sei. Hum. 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 Cara, papo reto. Adorei essa música, mano. Nossa, que bagulho gostoso de ouvir, velho. Patrocínio? Eu não aguento. Foi mal, meu querido. Patrocínio não vai dar, velho. Não vai dar. Mano, sem brincadeira, eu dou um 9,5 pra essa música. Quase um 10, velho. Que musicão bom, velho. Puta que pariu, mano. Muito bom. Duas coisinhas, meu povo. Primeiro. Eu quero saber se a luta do mangá desses dois ainda tá acontecendo ou se já acabou. Segundo. Se já acabou, não dá spoiler, seu desgraçado. Não fala quem ganhou, mano. Ó, não fala quem ganhou se já acabou, hein. Enfim, se não acabou, tá safe. Cara, eu sei lá, mano. Depois de ver agora, eu quero muito que... Nossa, mano. Agora eu tô torcendo pros doisinhos, mano. Porra. Os dois são personagens muito bons, velho. Caralho. Não é tipo a luta do... Do Adão contra o... O Zeus que se atorcia totalmente pra um lado, tá ligado? Ou do... Como é o nome daqueles caras lá? Do... Do Shiva contra o Raiden, tá ligado? Tá aí, meu irmão. Pelo que eu me lembro, eu fiquei muito mais, tá ligado? Afetivo com o Shiva, mano. Eu queria muito que ele ganhasse. Ele ganhou. Eu falei, easy. Agora chega aqui, mano. Onde eu gosto dos dois personagens. Fudeu, irmão. Fudeu. Aí... Lascou. Caralho, mano. Muito pica, velho. Muito pica. Bom, meu povo. Espero que tenha gostado, mano. Deixa o like, se não me ajudar pra caramba. Tamo junto. E até a próxima, meus nobres. Tchau.